Bem no meio da Turquia está a Capadócia, berço do Oriente e do Ocidente. Levantamos bem cedo. A temperatura de 5 graus, frio, muito frio. Ainda é noite na Capadócia. De longe, é possível ver os clarões do fogo que aquecem os globos coloridos. São dezenas deles. A natureza caprichosamente tinge o horizonte em tom alaranjão. Está tudo pronto para alçar voo e nós vamos juntos. O voo é lento, calmo e silencioso. Não se ouve ninguém no cesto do balão falando qualquer coisa que seja. Parece que cada um quer fotografar mentalmente cada forma geométrica que a natureza desenhou. Por milhares de anos, os vulcões espalharam lavas por uma superfície de 20 mil quilômetros quadrados, deixando tudo em brasa. As chuvas resfriavam e endureciam o solo enquanto os ventos sopravam incessantemente até abrir fissuras. Não existem palavras para descrever a sensação de sobrevoar a Capadócia a bordo de um balão. É um estado de graça. Como se estivéssemos mais próximos do Criador. Essa turista alemã que viajou com a gente no balão resume o que é estar aqui. É maravilhoso aqui. É lindo. Eu nunca vi nada igual em nenhum lugar do mundo. Uma sucessão de formações surreais que se erguem abruptamente a 40, 50 metros de altura. Planícies emolduradas por rochas avermelhadas. Colunas ristes apontadas para o céu. Essas são as chaminés das fadas. Vales ondulados que se estendem até onde a vista alcança. Um cenário digno da superfície de um planeta inóspito. Ora, ao amanhecer do dia, as estrelas saem de cena e o céu fica assim. Pontilhado de gigantescos balões. A noite chega. E com ela, desvendamos mais segredos desse povo milenar e feliz. A dança é uma forma de interpretar essa cultura tão rica e, ao mesmo tempo, tão misteriosa. Impossível resistir. Dançarinas do vento. Danças folclóricas. E muita, mas muita música turca. Viemos conhecer a noite da Capadócia. É um evento cultural que lhe dá uma ideia de como os turcos se divertem. Você verá dançarinas do vento e profissionais dançando esta antiga e sensual dança, que ainda hoje é muito comum em festas de circuncisões e matrimônio. Os brasileiros viajam cada vez mais e passam a conhecer a Turquia e apreciar a cultura tão diferente da nossa. É incrível, é um país encantador, cultura sensacional, muito interessante, está sendo incrível. Hoje a gente fez o passeio de balão, algo mágico, não tem como vir para a Capadócia e não fazer o passeio de balão. E, enfim, Sambu também é incrível, foi muito bom. É uma maravilhosa experiência de conhecer a cultura turca, tem semelhanças com a nossa cultura brasileira e um país muito rico em cultura. Fomos conversar com a dançarina do show e descobrir o segredo para uma dança do ventre perfeita. Tem que ter a barriga de pera, isso vai ser bem melhor para dançar mais fácil. Só um pouquinho, não é bastante, hein? E no final da festa é isso aí. Todo mundo vai para o meio da pista dançar e aproveitar um pouco. Afinal de contas, estamos na Capadócia, na Turquia, esse país maravilhoso que a gente mostrou aqui na PTZ. É nesses novos tempos, onde se mata em nome de Allah, que a Turquia é uma prova concreta que é possível conviver respeitando as diferenças. Pare e observe, cabeças cobertas ou não, com ou sem lenços. Não importa como elas querem ir às ruas, aqui na Turquia é respeitado o desejo de cada uma dessas mulheres. Porque o importante é ser feliz. Não importa como elas querem ir às ruas, aqui na Turquia é uma das 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 ruas. Não importa como elas querem ir às ruas.